Oi pessoal, tudo bem? Olha, como eu falei para vocês, hoje a gente veio para Melrose Art, aqui em Jamansburg, é um lugar super legal, nessa época de Natal, gente, ficou uma loucura, são muitas pessoas que trazem as crianças para passear, e tem restaurantes que são ótimos, também tem várias lojas para você fazer comprinhas e tal, mas é muito legal, e essa coisa do clima de Natal, assim, é super incrível, eu vou mostrar para vocês, assim, por cima, como que é esse negócio aqui, mas é bom, olha, gente, eu posso afirmar que é muito bom, mas, logicamente, eu sou suspeita de falar, porque eu sou a louca do Natal, como eu já falei, mas super vale a pena, vocês brasileiros que estão aqui, vale a pena conferir, tá bom? Ah, gente, por isso que eu estou falando, 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 mas eu já tomei alguns vídeos, sabe como é que é, né? A gente tomou uns e outros, aí fica assim mesmo, mas, olha, eu não estou mostrando nada, né, para falar a verdade, mas eu vou dar um, assim, um visual geral de tudo aqui, olha isso. Bem, pessoal, assim ficam as ruas durante o mês de dezembro, né, as ruas de Melrose Arch, é um complexo que tem vários restaurantes e lojas e hotéis, é muito legal, você pode vir, mesmo que não seja época natalina, é muito bem frequentado, é super seguro, você pode vir para fazer shopping, tem lojas de roupa, de conveniências, é, é um complexo, assim, que tem tudo, tudo que você precisa, tem, que você encontra, lojas de sapatos, lojas de roupa, e é tudo de bem boa qualidade, então, é um lugar muito bem frequentado, normalmente, durante o ano inteiro, mas, no mês de dezembro, eles colocam essas luzes, que fica o mês de dezembro inteiro, o que é um atrativo a mais para o centro, para trazer pessoas, né, para atrair pessoas para os restaurantes, enfim, então, esse ano, eles até têm uma outra área que eu não gravei, mas, que é toda voltada para criança, né, que tem comidinhas e tem brinquedos e outras atividades para crianças, o que também é bem legal, então, eu acho que, se você está aqui, em volta e não tem nada para fazer, eu acho que é uma boa dica, sabe, de passeio, você não paga para entrar, você paga somente o estacionamento, né, aqui dentro tem restaurante japonês, restaurante brasileiro, italiano, tem restaurante árabe também, tem um total de 20 restaurantes, todos com reviews muito bom, muito bom, então, hoje, inclusive, a gente vai conhecer um restaurante de carne, que a gente não foi ainda, e possivelmente vai ser bom, porque os reviews também são bons, mas, é isso, eu estou aqui parada, esperando o meu marido, que foi no hotel e ele vai voltar, aí, para eu não me perder dele, eu falei, ah, tá, vou ficar aqui parada, então, eu estou só fazendo vídeos, assim, em minha volta, mas, é muito legal, pena que não dá para fazer um vídeo, assim, super bem feito, porque as pessoas caminham e elas não querem ser incomodadas, de repente, você passa com o celular na frente delas, sabe, então, e, mesmo assim, é muita gente, então, fica aquela muvuca, não dá muito para você fazer um vídeo, assim, mais limpo, sabe, mas, é isso aí, é legal, aqui, na África do Sul, essas aglomerações, assim, de pessoas, não é uma coisa muito comum, as pessoas fazem coisas mais privadas, mas, então, quando você vê pessoas, assim, reunidas em público, é muito legal, olha isso, isso é uma árvore de whisky, muito bom para quem gosta de whisky, eu achei super legal, olha isso, bem criativo, né, e é isso, gente, vamos que vamos!